Nesses tempos você anda muito irritado, muito ansioso, muito inquieto, com sentimentos de ansiedade? Então assista esse vídeo, eu tenho algo que pode te ajudar muito com esse desafio. Olá pessoal, eu sou a Ariadne Esteves, sou advogada, educadora no uso dos óleos essenciais e membro do clube de fundadores da Doterra aqui no Brasil. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um lançamento da Doterra no Brasil, um mix de óleos essenciais super especial chamado Adaptive, isso mesmo. Nesse mix de óleos essenciais nós temos os óleos de Wild Orange, Lavanda, Copaíba, Spear Mint ou Hortelã Verde, Neroli, Sweet Gun, Magnolia e Alecrim. A Lavanda, a Magnolia, o Neroli e o Sweet Gun, eles fornecem os efeitos calmantes desse mix. Enquanto o Wild Orange e o Spear Meeting servem para energizar e elevar o humor. Além disso, tem o Copaíba e o Alecrim, que ajudam a acalmar aqueles sentimentos pesados e intensos que às vezes nós temos. Então se você está se sentindo cansado, ou inquieto, ou indeciso, ou irritado, o Adaptive se apresenta como uma ferramenta que pode ajudar muito o seu corpo e a sua mente a se manterem equilibrados. Você pode inspirá-lo pausadamente nas mãos, em forma de concha, ou você pode colocar no seu difusor ultrassônico e difundir no ambiente que você se encontra. Você também pode aplicá-lo nas suas têmporas, na nuca, nos punhos, na região do coração, para quando você está precisando se sentir confortável. Ele combina muito com Grapefruit, Lemon, Balance, Elevation e até o Motivate. Bom, se você já é membro da nossa família do Terra, aproveite esse mês de novembro, peça esse óleo incrível no seu programa de fidelidade para você usar os benefícios dele. Se você ainda não é, mas você deseja saber mais sobre esse mundo incrível dos óleos essenciais e também como adquirí-los com 25% de desconto, e ainda ter a minha consultoria de como usá-los no seu dia a dia, pode me chamar. Vai até lá na minha bio, clica no meu WhatsApp e eu vou ter o maior prazer de te conduzir nessa jornada do uso dos óleos essenciais. Beijos e até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus